Eu sou Denise Lourenço, coordenadora geral dos MBAs aqui na Trevisan Escola de Negócios, uma escola tradicional que tem mais de 30 anos de atuação no mercado e que agora traz uma novidade importantíssima para vocês. Nós inserimos módulos de transformação digital em todas as nossas matrizes curriculares. Então mesmo que você faça um curso tradicional, como gestão tributária ou compliance, por exemplo, você vai a partir de agora entender como é que você vai passar a tomar decisões baseadas em grandes volumes de dados. Isso é super importante para o profissional moderno, nós não fizemos isso do nada, nós fizemos isso em parceria com as maiores empresas de consultorias e auditorias do mundo e para coroar esse processo nós lançamos o MBA em Data Science, que é um grande MBA para quem pretende trabalhar com grandes volumes de dados sem ser um cientista de dados. Como é que você, um profissional de nível C, pode a partir de agora então tomar decisões a partir de todos os dados que a sua empresa coleta? Se você entende que ciências de dados e tomada de decisão estratégica a partir de um grande volume de dados para trazer mais resultado para o seu negócio é importante, então você tem agora uma grande escola para estudar.